Sejam muito bem-vindos a esta nossa apresentação do Fado, em que trazemos os sons tradicionais do Fado, da guitarra portuguesa, enfim, de toda a cultura que eu expressa a alma portuguesa. Muito obrigada pela vossa presença esta tarde e eu espero que consigam sentir estas emoções que são experiências nestes poemas, nas lindíssimas letras que se cantam no Fado e nas melodias. Comecei por trazer um Fado novo, que é o Fado Rosa Maria, e a próxima música é um tributo à cidade de Lisboa. Lisboa no coração. Gosto da tua ternura, da maneira de abraçar, do teu jogo de cintura, não vale a pena falar. Gosto de ti como és, valida para começar. Gosto da tua ternura, da maneira de agir, que não vês, despedida até os pés, deitada à barata. Gosto da tua ternura, da maneira de agir, que não vês, despedida até os pés, 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 despedida até os pés. Gosto da tua ternura, da maneira de agir, que não vês, despedida até os pés, despedida até os pés, despedida até os pés. Gosto da tua ternura, da maneira de agir, despedida até os pés, despedida até os pés, despedida até os pés, despedida até os pés. Amaral, mulher, de boitas finas, Lisboa no meu coração. Amaral, mulher, de boitas finas, Lisboa no meu coração. Amaral, mulher, de boitas finas, Lisboa no meu coração. Amaral, mulher, de boitas finas, Lisboa no meu coração. Amaral, mulher, de boitas finas.